Esse é a metralha dos becos, só mandelão original É o DJ Jaca, dominando São Paulo, dominando tudo Eu sento em minha cabo, cabo, cabo Eu sento em minha cabo, 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 cabo Eu sento em minha cabo E aê DJ Barba, tonta putaria porra Tonta putaria porra E aê DJ Barba, tonta putaria porra Ela gosta de hoje e por isso ela tá safada Tchaca, 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 na butchaca Eu vou dar tapa no grilo, cheio de ódio, nós salvado Tchaca, 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 na butchaca Ela tá estingadona, fumadona e preparada Tchaca, 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 na butchaca Tchaca, 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 na butchaca Tchaca, 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 tchaca Ai, que delícia Para sensualizar Na frente da troca, mulher Para sensualizar Na frente da troca Vai, sarra de mim gostosa Oi, sarra de mim gostosa Oi, sarra de mim gostosa Hoje ela tá toda posa Vai, sarra de mim gostosa Oi, sarra de mim gostosa Oi, sarra de mim gostosa Hoje ela tá toda posa Vai, 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 vai Sarra de mim gostosa Oi, sarra de mim gostosa Hoje ela tá toda posa Vem sentar no firme mulher, vai fazer na posição Vem sentar no firme mulher, vai fazer na posição Minha piroca tampou de 40 que vai contar firme no teu bucetão Vem sentar no firme mulher, vai fazer na posição Minha piroca tampou de 40 que vai contar firme no teu bucetão Vem sentar no firme mulher 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 Vem sentar no firme mulher